A paz do Senhor é muito bom estar ligada com todos vocês em tantos lugares diferentes do Brasil. Eu sou Rebeca Câmara, estou super ausente da tela, quero agradecer a Naná, a Nayane Câmara, minha nora querida, que tem estado com vocês aqui no Voz Mulher. Eu sinto muito falta de vocês estar aqui, de fazer o programa, mas agora a partir do mês de mais, se Deus quiser, as coisas vão estar normalizadas para mim e eu vou poder estar aqui. Mas eu quero aproveitar para mandar um alô para muita gente nova, ligada com a gente na Boas Novas, durante esse período que eu tenho gravado menos, a gente entrou no ar em São Paulo. Alô São Paulo, a paz do Senhor, um abraço carinhoso a cada mulher, os homens também, claro, mas em especial, isso aqui é o Voz Mulher, um abraço carinhoso a cada irmã, cada mulher, ligada com a gente na grande São Paulo. Um alô para Belo Horizonte, um alô para o Rio de Janeiro, praticamente agora todo o município do Rio de Janeiro está sendo coberto pela Boas Novas e é assim um privilégio, é um sonho, algo que a gente nunca pôde imaginar. Alô Brasília, eu estive recentemente em Brasília e todos os lugares que eu fui eu chequei às televisões e lá estava a Boas Novas, ali em parceria com a Gênesis, enfim, vocês que são telespectadores também da Gênesis. Que alegria estarmos juntos. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Que privilégio nós temos de estar aqui. E agora, Senhor, com pessoas ligadas lá em Porto Alegre, lá em Boa Vista, Roraima, lá em Porto Velho, Rondônia, em João Pessoa, Paraíba, em Brasília, Norte, Sul, Leste, Oeste, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Santa Catarina, onde quer que essa pessoa esteja ligada conosco, Pai? Agora, Senhor, pelo Teu poder, em nome de Jesus, ministra a Tua bênção, a cura, o fortalecimento da fé, a salvação, que esse programa seja uma bênção na minha vida, na vida da pessoa que me assiste, na nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Dani, muito bom receber você aqui hoje no programa. Eu que fico feliz, pastora. Poxa vida. Você canta desde nova. Desde nova. Mas apesar de ser novinha, já tem um tempo que está na estrada, né? Tenho um tempinho, 17 anos. Pois é, que maravilha. Quantos CDs já são? Esse é o quarto CD e esse ano, 2016, ano passado, lancei um single. Que maravilha. Gente, vocês sabem que todo mundo que liga para o programa, ou manda um zap, ou manda um e-mail, faz alguma coisa, né? Alguém vai levar o CD da Dani. Então, está aí colocado o desafio que quem quer ganhar o CD, ligue e participe. Enfim, sempre a gente presenteia os nossos telespectadores do programa Voz da Assembleia de Deus com o CD ou DVD, enfim, de quem está participando. Dani, qual é o maior desafio para você? A gente sabe que hoje nós vamos, inclusive, meditar no programa sobre isso. Sobre desafios, sobre em momentos difíceis da vida, conseguir prosperar, conseguir produzir. Qual que para você tem sido o maior desafio, ou você vê ele ainda pela frente? Ai, todo dia a gente enfrenta desafios. Eu sempre olho para frente e vou acreditar que sempre vão ter grandes desafios. Agora, assim, hoje, se eu for falar ministerialmente, a gente for falar qual é o maior desafio que a gente enfrenta, né? Na verdade, eu vejo muito o lado de você realmente estar ali no altar e acreditar que as pessoas estão abrindo o coração para realmente receber aquilo que vem de Deus. Não apenas uma música cantada, não apenas um ritmo, mas realmente trazer isso para a vida, porque às vezes as pessoas ouvem, se emocionam, saem da igreja e acabou. Quer ver uma coisa que me preocupa? A gente vê o nosso país passando por essa, digamos assim, toda a classe, quer dizer, toda não, seria, poxa, perdão. Mas, assim, tantos da classe política envolvidos em escândalos de corrupção. Nossa, terrível. A gente tem horas assim que a gente dá um desalento e eu fico pensando, senhor, nós somos a tua igreja. Como é que um país com uma igreja onde há tanta liberdade, uma igreja tão forte, está convivendo com essa situação? O que está faltando em nós? Ou até mesmo essa situação está infiltrando para a igreja? É aceitável corromper, mentir, não é, não é aceitável. Crente não acha assim. E onde a gente está, a Bíblia diz que a gente é sal, a luz e a escuridão, ela recua. Então, eu vejo que essa atoração é completamente pertinente. A gente não está apenas na igreja ou achar que, enquanto eu estou aqui, então essa área da minha vida, tudo bem. Quando eu estou lá no meu trabalho ou quando eu estou, daí já não, não, não é. Acho que o maior desafio hoje é esse, a prática. A prática. A prática da palavra, a prática daquilo que você recebe. Aquilo que você leva para o que vai te acompanhar no dia a dia. Glória a Deus. Gente, vamos cantar juntos? Já está aberto o programa, vamos adorar juntos. Rude Cruz, por que você escolheu esse ano? A mensagem da Cruz, eu amo essa canção, é linda demais. Eu acho que todo dia a gente tem que trazer a mensagem da Cruz para a nossa vida. Amém. É ela que muda tudo. Tudo. Cante com a gente, a letra está na tela para você. Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como em plena de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim pecador. Se eu amo a mensagem da Cruz, até morrer eu a vou proclamar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da Cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa troca. Troca, troca. Lindo demais. Aleluia. 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 Vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos, vamos, vamos. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Olha o CD, gente. Quem quer participar. Vamos então agora dar uma olhadinha no que está acontecendo pelo Brasil afora. Aparecia até um mar de gente. E outros 1500 adolescentes também reuniram habilidades artísticas como banda, coral e teatro e realizaram o musical Atos 29, onde essa geração de discípulos mostrou a atitude de levar Cristo e servir ao próximo. Vocês são nossa riqueza, vocês são nossa porção, vocês são nossa herança. Na programação, espaço para honrar a multidão de líderes que fazem a missão com adolescentes e também a ministração da banda Disco Praise. Na boca dos adolescentes, a declaração de missão e propósitos da igreja. Alvo da igreja para 2017, batizar 5 mil pessoas, completar 3.500 células missionárias, ajudar 20 comunidades carentes e preparar servos para liderar. E de adolescente para adolescente veio a mensagem da noite. E o resultado de tudo isso foi a decisão de centenas de adolescentes em entregar suas vidas a Jesus. E a decisão pública de fé dos adolescentes foi mais além. Eles tiveram a atitude de se batizar em águas. É o início de uma nova vida. Com Deus e o meu irmão Jesus vem me ensinar A ter a atitude de amar Grupos de diversos templos se mobilizaram para este ato. Um momento que reuniu as famílias para presenciar e registrar um momento único na vida de todo cristão. A escolha definitiva feita por mais de 100 adolescentes que neste congresso entenderam a importância de demonstrar publicamente a sua fé por meio do batismo em águas. É muito importante, sabe, você descer as águas e fazer, digamos, uma nova aliança com Cristo. Eu agradeço muito a Deus por ser um novo vaso, uma nova criatura, filho de Deus. Eu senti um sentimento de renovo quando eu subi as águas. Parece que Deus estava falando comigo muito forte. Até quando eu estava orando mesmo, eu já vinha sentindo. Deus falando comigo até que eu chorei tanto porque a maravilhosa presença de Deus aqui. Vem me ensinar Amar Vem me ensinar Do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder minha alma? Não quero perder tempo com coisas tão banais Quero estar no centro de Tua vontade Quero Te adorar de todo meu coração Senhor, eu quero estar em santidade Quero declarar pra todo mundo ouvir Senhor, eu vim aqui só pra Te adorar Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar Senhor, eu vim aqui só pra Te adorar Senhor, eu vim aqui só pra Te exaltar Senhor, quero dizer que eu Te amo Te amo Do que me adianta ganhar o mundo inteiro E perder minha alma? Amém. Pra todo mundo vir, Senhor eu vim aqui só pra te adorar, Senhor eu vim aqui só pra te exaltar, Senhor eu quero dizer que eu te amo, te amo. Amém. Pra todo mundo vir, Senhor eu vim aqui só pra te exaltar, Senhor eu vim aqui só pra te adorar, Senhor eu vim aqui só pra te exaltar. Senhor eu vim aqui só pra te adorar, Senhor eu vim aqui só pra te exaltar, Senhor eu vim aqui só pra te exaltar. Senhor eu vim aqui só pra te adorar, Senhor eu vim aqui só pra te exaltar, Senhor eu vim aqui só pra te exaltar. Gratidão a Deus pelo grande mover dele nesse congresso de adolescentes. Sabe o que é o centenário de convenções? O lotado de adolescentes foi lindo também porque a gente teve muitos pais, os líderes de adolescentes, pastores, e é muito importante sempre quando vai esses eventos, ter a presença também da família dessas pessoas. Foi o maior congresso de adolescente que nós já tivemos e o nosso coração se alegrou muito. Quer ver uma coisa linda? Quem pregou foi uma adolescente, podia ter sido um, mas nesse ano foi uma, uma menina, Ingrid, apenas 16 anos. E como Deus usou essa jovem. Parabéns aos adolescentes de todo o Brasil e claro, especificamente da Assembleia de Deus, a nossa querida igreja em Belém do Pará, igreja mãe, que trabalhou tanto, pastor Elvis, missionária Luciene, que organizaram esse lindo congresso. Quando eu digo eles, é eles e companhia, porque é uma turma muito grande, trabalhando, coral de 1500 vozes, enfim, um trabalho magnífico feito para a honra e glória do Senhor. Nós temos aqui alguns pedidos de oração que já chegaram, ela vem chegando e a gente já vai lendo. Se eu não ler o teu hoje, não se preocupa não que a gente vai guardando, vai orando no próximo lê, tá bom? Mas compartilhe com a gente. Vamos orar hoje por Cleide Miranda, ela mandou um e-mail para a gente, pedindo oração, por sua saúde, porque ela está com enfermidades. E além disso, está com depressão, precisando caminhar na obra, mas ela escreveu assim, me sinto impedida, literalmente, até de caminhar. Cleide, você mesmo já apontou um dos remédios que Deus dá para a depressão, que é justamente caminhar. Nós vamos orar por você, vamos orar para o Senhor curar, repreender a sua enfermidade, mas eu vou orar para ele lhe dar ânimo, porque às vezes a depressão, ela tira o ânimo. Ela tira, às vezes, até a vontade, mas Deus é maior. Não deixe que as preocupações, inclusive nós vamos refletir um pouquinho sobre isso hoje na mensagem, que as circunstâncias dessa vida te pesem. Mas uma hora ela começa a falar, eu sei, Rebeca, mas o que eu vou fazer? Porque eu já tive depressão e eu sei o que é isso. Então, primeiro, cuide da sua saúde. Se tiver até que ir num médico específico para a depressão, vá e faça exatamente o que ele mandou. Mas uma das coisas que ele vai te mandar fazer e que vai te ajudar muito, que é um remédio divino, que Deus fez, porque ele fez o corpo. Quando o corpo se movimenta, quando você caminha, o teu corpo produz química, substância boa, que combate, que faz a depressão recuar. Então, faça a caminhada, meia horinha por dia, uma horinha, três, quatro vezes na semana, você vai ficar feliz de ver um resultado que faz. É um remédio, por assim dizer, caseiro, divino. Pelo Zap, olhe por mim e pela minha família, meus filhos estão desempregados e as dificuldades financeiras e doença abalam também as dificuldades financeiras que nos abalam e também abalam os pais. É a Mônica, a mãe, que está fazendo, com certeza, Mônica, Mônica da Conceição, aqui do Rio de Janeiro. Nós vamos orar por você e pelos seus filhos. Também no Zap, o meu nome é Paulo, eu sou de Itajaí, Santa Catarina. Peço oração para Deus desembarassar a minha vida, abrir uma porta de comércio. Deus abençoe. Nós vamos orar por ti, Paulo, com certeza. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia agora comigo em Filipenses, o capítulo 4. Já, já eu vou orar no final da mensagem e nós vamos refletir junto sobre orar e interceder por esses pedidos de oração. Mas primeiro nós vamos refletir e meditar um pouco na palavra. O livro de Filipenses é um livro que Paulo escreveu à igreja em Filipo. Ele estava em Roma, provavelmente na prisão. E, no entanto, ele escreve palavras que ecoam através dos séculos, inspiradas pelo Espírito Santo, que têm o seu sentido objetivo pelo que ele simplesmente escreveu, inspirado por Deus. Mas, no caso específico desse texto, que trazem consigo o testemunho de vida do próprio Paulo. Paulo, que não teve uma vida fácil. Ó, o grande apóstolo Paulo. Ah, eu quero ser uma mulher de destaque, eu quero ser uma mulher das pessoas... Acho que vocês entendem o que eu quero. Grande não é falando de estatura. Eu quero ser grande, ou seja, eu quero ter recursos, posses, eu quero ter influência, eu quero ter uma empresa, eu quero ter um ministério, eu quero fazer algo para Deus, eu quero fazer a diferença no mundo que vivo. Paulo foi uma dessas pessoas. Foi um dos grandes influenciadores, não apenas do seu tempo, mas de todos os tempos. Sabe por quê? Porque ele elegeu. No início, ele não quis, não. Ele perseguia, não queria saber nada de Cristo. Perseguia os seguidores, os discípulos de Cristo. Mas, um dia, ele teve um encontro com Cristo. E, nesse encontro, uma das primeiras coisas que Deus, o próprio Cristo, melhor, falou para ele, porque era Cristo ali aparecendo para ele, Ele falou, Paulo, por que que você... Eu vou usar a palavra que está aqui na minha versão da Bíblia, mas eu vou traduzir ela, porque ela é uma versão um pouco mais antiga. Por que que você fica recalcitrando? Recalcitrar é quando você, em vez de se aquietar, você fica se engalfinhando e lutando de volta. Deus estava tentando pegar Paulo e usá-lo de uma forma que os sonhos dele se concretizassem. Mas ele estava se batendo e lutando contra Deus. E Deus falou, Paulo, para. Eu tenho um plano para a tua vida. Eis que tem um plano de coisas boas, não coisas ruins, mas coisas boas, que vão lhe trazer o fim que você deseja. É assim que Deus falou através de Jeremias. Mas Paulo estava ali lutando contra Deus, não queria de nenhuma forma, até que ele, literalmente, foi derrubado do cavalo. E quando ele estava ali no chão, estava em cima do cavalo, apareceu uma luz, a gente vê essa história contada, eu creio que em Atos capítulo 9, e ele foi derrubado, e ali ele perdeu, ele ficou cego, porque a luz foi tão intensa, mas ele ouvia a voz de Deus, ele falou, Senhor, ele respondeu na hora, ele sabia quem era. E ele, porque ele dizia servir a Deus, ele falou, Paulo, você diz que é meu servo, eu sou o teu Senhor mesmo, mas eu sou aquele Senhor que você está perseguindo. Você não está entendendo que Jesus que você persegue, é o teu Senhor que você quer tanto agradar e servir. E eu não sei qual é a sua situação hoje. Se você está correndo de Deus, se você está se batendo com Deus, ou se você está tentando servir a Deus, ou você sente que está ali na casa de Deus, como a nossa irmã, mas está se arrastando, às vezes, sem força de se levantar, de reagir, de lidar de alguma forma, elaborar todas as circunstâncias difíceis. vencer o deserto da vida, porque a vida tem desertos. Vencer a secura do deserto, o deserto é um lugar seco. Vencer a solidão do deserto, o deserto é um local solitário. Quando a gente está bem, que a gente tem tudo, a gente está cercado de amigos. Mas vem uma doença, vem uma crise financeira terrível, vem uma crise conjugal, vem uma crise ministerial, vem a perseguição, quando pessoas começam a falar de você, um diz uma coisa, ou te amam, ou te odeiam, e você vai descobrir rapidinho que o deserto é um lugar solitário. Mas Paulo teve que caminhar pelo deserto, para que ele, primeiro, simplesmente ouvisse. Ele estava no caminho de Damasco, que era um caminho já àquela altura, porque antigamente Israel era muito mais arborizado do que ela hoje, mas com o tempo, só que aquela região ali, onde ele estava, de onde ele ia, de Jerusalém até Damasco, ali já era desértico. E ele caiu ali no cavalo e Deus falou com ele, para, Paulo, de recalcitrar. E toda uma história começou a se desenrolar. Nesse momento, por exemplo, que ele escreveu isso aqui, ele estava preso. Você já esteve preso? Quem sabe você esteja preso, ou presa, nesse momento. Deus está com você. Olha esse texto, Paulo, Paulo, Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, se você tem uma Bíblia aí, quem sabe você tenha, mesmo na prisão, não é verdade? Pois é, você vai lá no índice, se você tem dificuldade de encontrar, vai lá, você vai encontrar escrito grande Filipenses. E você vai observar que tem números grandes e negrito, e números pequenininhos. Os números grandes são os capítulos. No caso de Filipenses, Filipenses tem apenas quatro capítulos. Então, nós vamos lá no último capítulo de Filipenses. E cada númerozinho daquele menor, são os versículos. Então, nós vamos ler agora em Filipenses, o capítulo 4, e nós vamos ler no verso 11, 12 e 13. Começando no 11. Digo isto não por causa da pobreza. Vamos pegar do 10, para vocês pegarem o fio da merda? Alegrei-me sobre a maneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste-se a meu favor o vosso cuidado. Ele está escrevendo a essas pessoas que, de alguma forma, devem ter expressado algum cuidado com ele, e ele está agradecendo. o qual também já tinhas antes, mas os faltava oportunidade de me expressar. Digo isto não por causa da pobreza. Certamente, naquele momento, ele estava passando um momento de pobreza, de necessidade. E hoje, se prega muito que se você tem fé, você vai ter dinheiro. É o evangelho da prosperidade. Claro que eu creio que Deus quer abençoar pessoas, mas ele não corresponde à realidade, ele não corresponde ao que Jesus viveu, ele não corresponde ao que Paulo viveu. Paulo estava num momento de pobreza, e ele não era um homem de pequena fé. A vida vai ter momentos e vai ter momentos. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em todas as circunstâncias. em toda e qualquer situação. Tanto ser está humilhado, como ser estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim, de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu fico impressionada, não deve ter sido assim, mas na caminhada de fé de Paulo, ele passou por toda situação que você pode imaginar. Ele naufragou três ou quatro vezes, esteve preso várias vezes. nessas vezes que ele esteve preso, ele levou o máximo de chibatadas que um ser humano podia suportar. Trinta, quarenta, trinta e nove, quarenta, uma coisa assim. Cada vez, ele era, não é só a dor física, é a humilhação. Não por um crime que ele tenha cometido, mas porque ele se propuser a pregar o Evangelho. E onde ele chegava, muitos aceitavam, e até porque havia uma aceitação, um mover, pessoas sendo curadas tão grandes, os religiosos, as autoridades se sentiam inseguras. Quando Deus está na sua vida, você chega a um lugar que começa causa incômodo. E você pensa, eu não estou entendendo. As pessoas, às vezes, até na igreja, deviam estar felizes, que no caso de Paulo, era na igreja. Deviam estar felizes que alguma coisa boa está acontecendo aqui. Mas não estão me perseguindo. E no caminho da sua vida, havia momentos de abastança, em que ele tinha o que comer, comer o que quisesse, queria comer peixe, comia peixe, queria comer cordeiro, comia cordeiro. Mas havia dias de fome, de sede, de frio, de nudez, de deserto. só que Paulo está dizendo que é possível você florescer onde você está plantada ou plantado, se você é um homem. Produzir fruto, flor. A flor precede o fruto. Antes de ter fruto, tem que ter flor. É a lei da vida, a lei da natureza. E Paulo está dizendo em todas as circunstâncias eu aprendi que eu posso florescer, que eu posso prosperar. Que eu, ah não, se eu estou pobre, gente, tem muita gente rica que é pobre, pobre, pobre de espírito, pobre de amor, pobre de solidariedade, pobre de fé, pobre de Deus. E tem muita gente pobre que é rica, rica de amor, rica de Deus, rica de fé, rica de solidariedade, rica de alegria, de contentamento. A chave aqui é o contentamento. Ele falou, olha, no verso 10, digo isso não por causa da polícia, porque aprendi a viver contente em todas as situações. é próspero, quer saber, quem é contente, independente das circunstâncias. Isso aqui não é mensagem de autoajuda, não, isso aqui é Bíblia. Aposto Paulo, falando para mim e para você, que nós podemos sim, que na verdade se nós queremos chegar a algum lugar na vida, nós vamos ter que aprender a florescer no deserto, porque a vida vai ter deserto. você vai empacar no deserto? Daqui também não sai. Agora eu me armargurei, não quero mais saber de Deus, não quero mais conversar com ninguém, não quero mais sair do meu quarto. Nós podemos fazer isso e muitas vezes fazemos, mas isso não é solução não. Levante-se agora, mulher, saia desse marasmo. Onde você está, Deus vai te prosperar e abençoar. Claro, o primeiro passo é ter um relacionamento com Deus, como Paulo desenvolveu. Ele ficou lutando, se batendo até o dia que ele falou, Deus, eu vou te servir, eu vou ser teu servo. Sinceramente, eu não posso nem imaginar o que é uma vida longe de Deus, porque a vida já é dura com Deus perto. Então, que Deus é esse? Meu irmão, que mundo é esse? Nós viemos no mundo, acorda, quando eu chegar no céu que estiver na presença de Deus, não tem nenhum problema não. Mas essa é a consequência do pecado, por isso que o pecado é tão grave. É, o salário dele é a morte. Morte nos relacionamentos, morte na alma, morte no espírito e, por fim, morte física. Mas Deus, falou, quem se propõe a me aceitar, a me seguir, a ser meu servo, eu vou caminhar com ele, eu vou caminhar com ela. Acho linda a palavra de Deus, de Isaías, 41, 10. Falou, Isaías, eu estou contigo, eu estou com você. Isaías é um servo de Deus, se você se propõe hoje, ah, então só se eu se fomo, não, é assim, é simples, gente. Deus, não está, eu não estou vendendo nada, eu só estou falando para você, você quer encontrar um caminho em que você consiga florescer no deserto, sirva a Deus. Eu não conheço outro, primeiro passo, sirva a Deus. Por isso, não tema, Deus diz a Isaías, Deus diz a você hoje, porque eu estou com você, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus, você pode dizer que ele é teu Deus? Está entendendo o que eu estou falando de relacionamento? Deus só pensa, não tema, porque eu sou o teu Deus. Então, minha filha, faz com que ele seja o teu Deus, abra o teu coração hoje, Deus me perdoa, eu quero te servir, Deus, eu não acredito em ti, você está aí, te revela a mim, ele vai, pode falar para ele que você não acredita, para de tapar o sol, Senhor, Deus, eu não consigo parar de fumar, Deus, eu não consigo parar de beber, Deus, eu não consigo parar de consumir pornografia, eu tenho que ajeitar a minha vida para vir para ti, não venha para Deus como você está. Deus, esse é o meu problema, mostra para ele, ele fala, não tema, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te segurarei, com minha mão direita, vitoriosa, com glória, essa é a mão do nosso Deus, a desta fiel, a mão direita, vitoriosa, diz aí as 41,10, esse é o Deus, que ele pode ser na tua vida, que ele é na minha vida, que era na vida de Paulo, e fez com que ele, através das circunstâncias, em vez de se entregar, falou, não Deus, eu vou caminhar, eu vou te seguir, quando nós temos essa esperança, mesmo em meio a humilhação, todo mundo batendo, todo mundo falando, uns amam e outros só malhando você, só batendo você, machuca, dói, é terrível, eu sei exatamente o que é isso, mas sabe o que? eu falei, não senhor, eu vou florescer no deserto, e eu quero te convidar hoje, porque eu tenho certeza, que muitas pessoas, que me assistem hoje, estão no deserto, Paulo enumera várias situações, a questão da saúde, a questão financeira, a questão de onde está, ele estava na prisão, quem sabe você fala, Rebeca, eu estou em uma casa alugada, ou eu estou despejada, ou eu estou, não, Rebeca, eu estou na minha mansão, mas é como se eu estivesse, num deserto, eu tenho tudo e não tenho nada, e a palavra do Senhor, está dizendo para você hoje, você pode, todas as coisas, naquele, que te fortalece, recentemente eu estava lendo, um livreto especificamente, e eu vou encerrar, essa palavra de hoje, com essa ilustração, é, do autor que eu me lembro dele, da minha infância, quando eu era pequena, eu me lembro, de livros, e pregações dele, o nome dele é Robert, é um americano, o pastor Robert Schuller, e ele conta uma ilustração, de uma visita que ele fez, aliás, a inúmeros países do mundo, e, numa visita específica, ele visitou o Irã, quando o Irã era aberto, a antiga Pérsia, a antiga, tão falada Pérsia, é o Palis Irã de hoje, e nessa visita, da mesma forma que você pode, quando vai à Inglaterra, lá na torre, da ponte, lá em Londres, você pode, paga uma entradinha e tal, mas você entra, e você pode ver, todas as joias, ou não, se não todas, a maioria, algumas são no castelo, mas as joias da coroa real da Inglaterra, não ficam no castelo de Buckingham, ficam lá, nesse local, abertos à visitação pública, claro, tudo ali protegido, mas você pode ver, e ele já tinha visto, então, as joias da coroa da Dinamarca, as da Tailândia, os países, enfim, onde há realeza, e, numa dessas viagens dele, ele pôde viajar, e conhecer as joias da coroa da Pérsia, que hoje é o Irã, e ele falou, eu nunca vi, eu nunca tinha visto, joias tão magníficas, diamantes gigantescos, e ali havia explicações, de onde, aquelas joias, aquelas pedras, ele perguntou, de onde vieram essas pedras, daí, o guia explicou, olha, a maioria dessas pedras, desses diamantes, são de uma mina, a mina de Golconda, que é uma mina que até hoje, se localiza no Irã, aquela altura, por exemplo, as grandes, os grandes diamantes, das coroas, isso, gente, de séculos, da Inglaterra, vieram dessa mina, e ele, a mulher ali, então, contou, o guia contou a história da mina, havia um fazendeiro, que trabalhava, criava o seu gado, plantava, tinha sua plantação, vivia muito bem, mas, um dia, ele, né, viajou, e viu, era um momento em que o mundo passava por transformações, e pessoas começavam, então, a não ficar satisfeitas, de repente, com aquilo que tinham, mas tinham que ter mais, tinham que galgar, tal qual é hoje, e ele, então, resolveu, que ele não queria aquela vidinha, para ele, ele queria correr atrás, de ganhar dinheiro, de ser famoso, e ele vendeu a fazenda dele, e saiu atrás, de, deixou a família dele, com os familiares, na capital, e foi virar um mundo, em garimpos, de diamante, de ouro, e tudo mais que aparecia, para ele, ver se ele enriquecia, até que um dia, moribundo, já morrendo, ele escreveu uma, carta para a família dele, que achava que não ia conseguir, voltar para casa, e de fato, nunca voltou, o que ele não podia imaginar, é que a pessoa que comprou, a fazendinha dele, que onde ele vivia, a vidinha simples dele, um dia, no riachozinho, foi levar o gado, para beber água, viu assim, um brilho, pegou uma pedra, foi um bonito, e levou para casa, e botou, em cima assim, ali na lareira, alguém viu visitar, e viu aquela pedra, e falou, onde você achou essa pedra? Eu achei no riacho, aqui, aqui da fazenda mesmo, olha, essa pedra é um diamante, não, é, foram testar, um diamante, sabe, sabe o que que tinha ali, naquela fazenda, que que estava no subterrâneo, naquela fazenda, a mina de Golconda, ele virou o mundo, você fala, nossa, é uma história real, o que que eu estou dizendo para você, que esse lugar que você está, que essa vidinha mais ou menos, que você está reclamando, aí está a tua mina, aí estão os teus diamantes, o que que tem nessa mina, o que que tem nessa vidinha, aí você tem a sua família, esse é o verdadeiro tesouro, tá, aí você tem os dons, aí você tem o ministério, que Deus tem para a sua vida, você está entendendo, não está, nós vamos agora, receber a Daiane, mas primeiro eu vou orar, e orar por você, orar por cada pedido de oração, orar por você, Deus, nós apresentamos a ti, Senhor, cada necessidade, cada pedido de oração, Senhor, eu oro pela, cada pessoa que enviou, a Cleide, a Mônica, o Paulo, cada pessoa que ora comigo agora, Senhor, que está no deserto, mas a tua palavra foi ministrada, Senhor, e eu sei que agora, tu estás levantando, este homem, levantando esta mulher, e ajudando ela a perceber, que não é do outro lado da seca, que a grama está mais verde, que não é no outro lugar, mas que é ali no deserto, que tu vais prosperar, essa pessoa, que ela poderá, todas as coisas em ti, porque tu és o Deus, que nos fortalece, tu és o Deus, que nos toma pela mão direita, que caminha conosco, e nos segura, e nos sustenta, com tua mão direita, vitoriosa, com tua destra, fiel, pai, agora, recebem com reconciliação, essa pessoa que está confessando o pecado, que está confessando as fraquezas, que não consegue, tem tentado vencer sozinha, sozinho, pai, recebe agora, salva, maravilhosamente, pai, eu ora agora, repreende em nome de Jesus, a depressão, a enfermidade, a desunião, a briga instalada nessa família, que haja perdão, que haja reconciliação, que haja humilhação, até isso que é necessário, porque só é exaltado, quem sumir é o Senhor, oh pai, em nome de Jesus, opera maravilhas, e nós te seremos gratos, nós te louvamos, e bendizemos, hoje e sempre, amém. A terra se manifestou, quando Ele expirou, o sol parou, escureceu, o véu se rasgou, para a glória de Deus, e ninguém será poupado, no juízo do Senhor, tudo são de prestar contas, do que Deus lhe confiou, quem levou a minha arca, onde está minha presença, aumentou a iniquidade, o amor se esfriou, o amor se esfriou, dor e sofrimento, não vão acabar, mas quem tem a mata, Deus lhe livrará, a terra revoltada, em todo lugar, quem morre, por a tua família, vai chorar, Ele vem, buscar a sua noiva, Ele vem, ouvir o que já foi escrito, todos os joelhos, se dobrará, e toda língua, confessará, Ele vem, com os seus cavaleiros, Ele vem, com toda a sua glória, se prepara, e hoje esta noite, o céu pode descer, e a igreja vai subir, e Ele vem, buscar a sua noiva, se prepara, e Ele vem, e ninguém será poupado, do juízo do Senhor, todos hão de prestar contas, do que Deus lhe confiou, quem levou a minha arca, onde está a minha presença, aumentou a iniquidade, o amor se esfriou, dor e sofrimento, não vão acabar, mas quem tem a mata, Deus o livrará, a terra revoltada, em todo lugar, terremotos, cura, com a família, da chorão, Ele vem, buscar a sua noiva, Ele vem, cumprir o que já foi escrito, só nos joelhos, se dobrará, e toda língua, confessará, Ele vem, com os seus cavaleiros, Ele vem, com toda a sua glória, se prepare, pois essa noite, o céu pode descer, e a igreja vai subir, Ele vem, Ele vem, o céu pode descer, Ele vem, o céu pode descer, e 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 o céu pode descer, Amém. Amém.